Para dar dar nada Vezinha, você de quem é? Eu vou pro baile, eu vou pro baile Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele cheiro Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ou sou do tal botão Sou cachorrona mesmo e acho que eu vou passar Agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele cheiro Eu sou solteira e ninguém vai me segurar Daquele cheiro De titania No local do pega-pega eu escolhi a sua vida O contrato do mira, eu sou tudo no muro da esquina Na primeira cruz a cansa, eu não vou falar de novo Eu sou solteira e ninguém vai me segurar Eu sou solteira e ninguém vai me segurar